E aí gente, tudo bem? Bom, finalmente de volta aqui com os vídeos. Eu já não aumentava mais, estava querendo gravar e o escritor não ficava pronto. Esse novo estúdio que eu fiz aqui não ficava pronto de jeito nenhum. Agora, finalmente está tudo certo aqui. A gente já pode fazer mais vídeos, eu posso falar um pouco mais sobre os vinhos que eu tenho provado. As coisas que eu gosto, alguns eu abro na hora, testo aqui. Às vezes não dá muito certo, mas a maioria eu acho que vai ser legal. E eu quis começar logo agora com um vinho que eu já tinha guardado há um certo tempo. Aliás, nem muito tempo, porque eu não guardo muito vinho por muito tempo. Mas esse aqui já estava na adega e eu estava olhando para ele porque eu achei o rótulo bacana. E eu olhava e falava, puta, eu vou abrir isso hoje, vou abrir hoje, vou abrir hoje. Não abria nunca. Aí, puta, eu falei, quer saber? Vou abrir, não quero nem saber o que vai ser feito. Primeiro eu vou provar o vinho e depois eu vou escolher a comida que eu vou fazer. Então, esse aqui é o Monte Otom. Ó, eu acho que não dá para ver o rótulo, mas a gente coloca aí as informações, coloca onde comprar também. Isso aqui você acha na internet e não custa caro. Cara, provei esse vinho, muito legal, gostei muito dele porque ele é um vinho encorpado. Ele, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês. Esse aqui é um vinho feito com a uva Garnacha ou Grenache, vocês devem encontrar. E é uma uva que eu gosto bastante porque ela me parece bem versátil. Eu já provei uns vinhos Garnacha mais levinhos, assim, sabe, mais fraquinhos até, de cor e tudo. E já provei um super porrada, talvez, como seja esse aqui. Então, ele é feito na Espanha e a denominação de origem dele, para quem gosta dessas informações mais técnicas e tal, é Campo de Borja, muito bem. Está explicado sobre o nosso Monte Otom e esse aqui, como eu estava dizendo, ele é desse tipo mais encorpadão. Ele tem aquele toque mais baunilha, cereja, sabe? Uma coisa que, para mim, agrada bastante, apesar de que alguns vinhos que têm essas características e, às vezes, passam por muito tempo por madeira, eles podem ficar enjoativos. Não me parece ser o caso desse. Obviamente, só abri ele agora, tenho que provar mais para poder saber, mas acho que a tendência é essa. A carne na boca tem bastante acidez, deixa a boca cheia de vontade de beber mais, é super interessante. Esse aqui eu vou provar com os queijos mais curados, uma coisa mais forte também, mas com certeza com a carne, com o molho mais forte também. Então, essa é a nossa dica de hoje e eu tenho certeza que a gente vai voltar com vídeos mais frequentes por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dica de algum vinho, manda para mim. Vamos tentar esvaziar essa adega toda aqui e repor e a gente vai falando cada vez mais sobre os vinhos. Então, até a próxima. Tchau!